Música Chegamos aqui no Universal Que cheirinho de pás aqui Hoje você está prestes a conhecer a pior personalidade, Dino Que é a pessoa muito animada pra pás Música 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 Marcos, a gente está indo Música Música A gente tem que comprar pipoca na estrela, a gente tem que perder os drinks do Mario, tem que fazer tudo Música 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 É muito difícil isso? A gente vai descer. Ah tá, eles vão dar um óculos. Esse daqui é só o nosso... Eu vou amassar o Dino. Quantas coisas você coletou? 129. O Dino me amassou. Olha o maior. Eita! Boa! A gente passa basicamente todas as estradas. A gente passou pelo fundo do mar. A gente foi pela Rainbow Road. Muito legal. A gente começa a estar maluco agora. Porque tem muita coisa na tela. Estamos na experiência Transformers. Vai transformar as nossas vidas. E eu pedi para a gente ir na primeira fileira. Tem uma dica. Sempre peçam na primeira fileira se vocês querem. O que a gente está fazendo? Eu vou lembrar você. 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 Acabamos de sair da atração do Transformers. Incrível. A gente salvou o mundo. Simplesmente com Bumblebee. E Optimus Prime. Mais um grupo de Optimus Prime. O brinquedo é todo ser mágico. Todo mundo do exército. O brinquedo é o brinquedo. Os Transformers. Inclusive tem um ali. Eu vou lembrar vocês. O que será que está ali? É um ótimo. É um ótimo. O brinquedo é o brinquedo. Mari, e agora? Agora a gente vai na minha favorita, que é o brinquedo da Mumia. É o meu brinquedo favorito de todos os dias. Você guardou todas as suas coisas? Eu guardei tudo. Você tem medo de montanha-russa? Não. Então? Vambora! Muito louco. Muito, muito maneiro. Essa montanha-russa combina tudo com mais baixo. E é turma e queda. E não é muito alto. Você tem vídeo de altura. E é no total breu. É muito no breu. Toda no breu. Agora a gente entrou na fila do Jurassic World. É isso. É um bom ver os dinossauros. Ali a gente já pode entrar. É no meio da água. E eu já vi que molha. Então... Estou indo preparar. Ainda bem que está quente. Vai para cima. É o outro. O according way. Vai para cima. É um bom verão. E aí, é lógico, sair do brinquedo você já sai automaticamente numa loja, numa loja onde você quer comprar tudo, apesar de você não precisar de absolutamente nada. Eu preciso? Não, eu quero, eu quero! O que estamos fazendo marinara? Preparando pra comer. E o que vamos comer? A gente vai comer um burger que nós viemos no Crust Burger, e a gente está na área do Simpson, e não só isso, a gente também vai comer com donuts, e a gente vai no Mo's Bar, onde a gente vai calandrinha. Esse aqui é o Crust Burger da mãe, o que vem no Crust Burger? Com carne e um local clássico, calada e um molinho. E esse daqui vem com bacon, é diferente. Será que o Crust Burger é bom? Gostou? Nota. Gostou sete. Bom, vai estar maravilhoso. Vou provar o meu, que é quase a mesma coisa que o dela, só que com bacon. Sete também. É bom, mas não é indigno. A carne não é indigno. É, a carne não é indigno. Gostei, sete. Obrigada. Obrigada. Olha o que a gente comprou pra provar! Arrozquinha clássica, do Homer. Vou comer agora. Será que é bom arrozquinha? A gente está na fila pra ir pro brinquedo. Como sempre, tudo muito imersivo, né? Toda experiência da fila já é muito imersivo. Sonserina não, torreina não! Tira! Sonserina grita! Aqui já é um tabu, é uma esteira, então tem que ficar esperto, senão não iria. Quanto será que custa as coisas na loja do Harry Potter no parque da Universão? Quanto custa? Pelúcias temáticas estão aí na média 30, 20 mil dólares Um casaco da escola, 70 dólares Panaquinha, 20 dólares E se você quer praticar o seu Expelliarmor com uma varinha do Dumbadon Você vai ter que desembolsar apenas 59 dólares Não, não O chave ali da sua escola favorita, 12 dólares Quero levar isso pra casa, só 40 dólares O famoso sapo de chocolate, 30 dólares Feijãozinho de todos os sabores, 13 dólares Uma orelha pra você ouvir aí A coberta do outro lado da sala, 25 dólares O que é? 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 A coberta do outro lado da sala, 25 dólares